O prefeito da cidade de Japeri, na Baixada Fluminense, foi preso hoje por suspeita de associação com o tráfico de drogas. Segundo o Ministério Público, ele criou conexões com uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro em troca de benefícios. Ao chegar a delegacia, o prefeito de Japeri, Carlos Moraes, xingou os jornalistas. O político do Partido Progressista foi preso numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio para combater o crime organizado na Baixada Fluminense. Ao todo, 41 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão foram expedidos. De acordo com as investigações, Carlos Moraes se aliou a traficantes de uma das maiores facções criminosas do Estado. Escutas autorizadas pela Justiça comprovam essa ligação. Os diálogos são muito explícitos, eles são muito didáticos, eles falam por si só. Era uma relação consolidada, a forma como eles se tratavam era uma forma muito cordial, que ultrapassava qualquer tipo de protocolo, eles se tratavam como amigos. Os promotores afirmam que o prefeito alertava os criminosos sobre operações policiais em áreas dominadas pelo traficante Breno da Silva de Souza, o BR, preso na semana passada. Breno chegou a forjar a própria morte em março deste ano. As investigações começaram depois do aumento da criminalidade na região metropolitana do Rio, onde o traficante agia. Ao seguir os passos dele, a polícia chegou ao prefeito. Segundo o Ministério Público, a relação entre os dois funcionava como uma troca de favores e traria benefícios ao político. Ele criava ali, se valendo do aparato bélico do tráfico, um curral eleitoral, onde só ele podia atuar politicamente. Ao ser transferido para uma penitenciária, o prefeito disse que é vítima de perseguição política. É uma armação, participando com o Ministério Público, eu combati o tráfico a vida inteira. Sou inocente? Sou totalmente inocente e a população toda sabe disso. A Força Tarefa agora trabalha para descobrir se houve licitações e desvios de dinheiro público em favor da organização criminosa. O Partido Progressista informou que não vai se manifestar sobre a prisão do prefeito.